Um local para atendimento especializado para as mulheres que integram a Polícia Militar da Bahia. É esse o foco do Centro Maria Filipe. A Major Cláudia é uma das fundadoras. O Policial Militar ingressa na corporação em 1990. Então, em 2006, ou seja, 16 anos depois, surge essa necessidade, porque a gente observa que o quantitativo feminino começou a aumentar. Então, surgiu a ideia de criarmos um centro que pudéssemos ouvir, atender, propor soluções para as demandas que aqui surgissem apresentadas pelas policiais militares. Criada há 13 anos, a unidade funciona no Departamento de Promoção Social da Polícia Militar, no bairro de Nazaré. As mais de 4 mil militares da corporação encontram espaço para compartilhar problemas e buscar acolhimento. Eu acho muito importante, porque a necessidade da mulher é diferenciada. Há uma jornada de trabalho realmente mais desgastante. Tem a jornada de trabalho em si, e além de ter essa jornada, ainda tem a segunda jornada, quando ela chega em casa. Dentre esses serviços, nós temos o apoio psicossocial, para que as mulheres possam vir aqui ao nosso departamento e compartilhar as suas experiências e os seus problemas que estão vivendo no ambiente de trabalho. E aqui nós procuramos, com isso, traçar estratégias e políticas para que as mulheres se sintam cada dia melhor no seu ambiente de trabalho. Palestra sobre os mais diversos temas é uma das estratégias de sensibilização do centro, que funciona de segunda a sexta-feira. As policiais que necessitarem podem procurar o centro, e a depender de suas demandas, nós iremos atender. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.